Olá minhas amigas e amigos, estou aqui para fazer a previsão, previsão para o final de semana, dia 22 e 23 de julho de 2023, a previsão para todos os signos. Preste atenção no seu signo solar, no seu signo lunar e no seu ascendente para complementar a previsão. E precisando de consultas ou perguntas, é só nos chamar no Instagram que marcaremos a um valor acessível, ok? Vamos começar com a energia que vai reger o final de semana, uma energia de fofoca. Sabe? Traição, fofoca, pessoas querendo manipular as outras, pessoas querendo enganar outras, relacionamentos sem compromisso, tá? Então relacionamentos sem compromissos estarão em alta. Mas na vida pessoal, tome cuidado com fofocas, intrigas e traições de pessoas próximas, ok? Então essa energia que vai reger o nosso final de semana. E vamos começar com Ares. Como será o fim de semana dos arianos, dia 22 e 23 de julho? Vamos ver. O sol vem brilhando, trazendo coisas boas, a espiritualidade vem trazendo muita luz, muita prosperidade, muita coisa boa para vocês, tá? Então para vocês arianos, vem muita luz, vem muita prosperidade, vem muita fartura, vem muito boa sorte. Vocês vão estar mais sortudos, vocês vão estar se sentindo mais sortudos, tá? Então aproveite essa energia de boa sorte que vocês estão. Aproveite essa energia de prosperidade, de fartura, de abundância, de luz. Mas principalmente se apegue ao espiritual de vocês. Vocês precisam se apegar à espiritualidade de vocês. Independentemente da fé, da religião e da crença de cada um, se apegue ao seu lado espiritual para que tudo dê certo. Quem arianos? E vamos para touro. Como será o fim de semana dos taurinos, dia 22 e 23 de julho? Vamos ver, taurinos. Chegou um período que vocês vão ter um crescimento, as coisas vão crescer, as coisas vão melhorar. Principalmente porque vocês estão com dificuldade, tá? Principalmente a situação com o homem ou vocês que são homens, tá? Tomem cuidado aí com alguns perrengues que podem acontecer para vocês nesse fim de semana, tá? Então algumas coisas podem acontecer, mas vocês vão ter crescimento, vocês vão ter energias boas, vocês vão ter aí algo mais acelerado, vocês vão contar com boa sorte, vocês vão estar mais sortudos, mais sortudas, vocês vão contar aí com essa ajuda da sorte, porém, cuidado com os problemas, cuidado com dificuldades que podem aparecer no fim de semana de vocês, principalmente para os homens. Ok, taurinos? E vamos para gêmeos. Como será o fim de semana dos geminianos, dia 22 e 23 de julho? Vamos ver, geminianos, vocês estão com medo, vocês estão inseguros em relação a falsos amigos, tá? Amigos próximos, amigos rondando o relacionamento de vocês. Vocês estão com medo, vocês estão inseguros, vocês estão aí com uma energia bem baixa, tá? De insegurança, vocês estão com uma energia aí de coisas pesadas para cima de vocês, tá? Vem aí vocês se livrando de uma energia amiga, alguém que vocês acham que são amigos, alguém que você acha que é seu amigo, que é sua amiga, que na verdade é uma pessoa falsa, uma pessoa dissimulada, uma pessoa que muitas vezes quer até estragar o seu relacionamento. Então, tome cuidado com essas energias, tá? É um fim de semana para vocês tomarem bastante cuidado. Ok, geminianos? Então, era isso que eu tinha para vocês e vamos ao próximo signo. Então, continuando, voltei todas as cartas aqui ao jogo e vamos para câncer. Como será o fim de semana dos cancerianos, dia 22 e 23 de julho? Vamos ver, cancerianos. Algumas dificuldades, tá? Dificuldades por conta de fofocas, dificuldades por conta de traições, dificuldades por pessoas até que frequentam a sua casa, tá? Cuidado com fofocas, cuidado com intrigas, cuidado com pessoas aí muito fábricas, as pessoas que circulam dentro da casa de vocês, pessoas que são do convívio de vocês, essas pessoas podem colocar vocês em maus lençóis, essas pessoas podem colocar vocês em dificuldades, tá? Por conta de fofocas, por conta de intrigas, por conta de inveja, por conta de coisas assim um pouco mais sem compromisso. Então, tome cuidado. Cuidado com quem frequenta a sua casa, cuidado com as pessoas que estão na sua vida. Nem todos são seus amigos, nem todas são suas amigas. Tome bastante cuidado, tá? Seja bem... Como eu posso dizer? Analise muito bem as suas amizades, tá? Tenha uma análise muito bem de quem são verdadeiros e quem são falsos na vida de vocês. Ok, cancerianos? E vamos pra leão, como será o fim de semana dos leoninos, dia 22 e 23 de julho? Vamos ver, já saiu duas cartas aqui pra vocês. É um fim de semana de justiça, é um fim de semana de caminhos abertos, é um fim de semana muito bom, porém mantêm os pés no chão, tá? Vem uma justiça, vem caminhos novos se abrindo pra vocês. Novas possibilidades, novas questões, novos lugares, novas sensações, coisas boas, coisas novas vão se abrir pra vocês. Mas é importante que vocês mantenham os pés no chão, é importante vocês se manterem no eixo de vocês. Não fique sonhando, não fique fantasiando, não fique achando que as coisas são um conto de fadas, tá? Então analise bem, veja bem, escolha bem as situações, tá? Mantenha os pés no chão, mas vem um fim de semana de caminhos abertos, vem um fim de semana de justiça, vem um fim de semana muito bom pra vocês. Então aproveitem, ok, leoninos? E vamos pra ver, gente, como será o fim de semana dos virginianos, dia 22 e 23 de julho. Vamos ver, já saiu duas cartas pra vocês também. Vem alegria, vem diversão, vem fim do sofrimento pra vocês. Pode ser um fim do sofrimento com algo do passado. Vocês estão pensando, vocês estão querendo, vocês estão imaginando algo do passado de vocês e vocês vão ter um alívio, vocês vão ter uma vitória, vocês vão ter aí uma felicidade com essa questão. Essa questão vem pra vida de vocês, volta pra vida de vocês de alguma maneira, trazendo alívio, trazendo fim do sofrimento, trazendo vitórias, trazendo muitas alegrias, muito bem-estar. Então aproveite essas energias que estão muito boas pra reconciliações com algo ou alguém do passado. Ok, virginianos? Então era isso que eu tinha pra vocês e vamos ao próximo signo. Então continuando, voltei todas as cartas aqui ao jogo e vamos pra Libra. Como será o fim de semana do Libriano, dia 22 e 23 de julho? Vamos ver, já virou duas cartas aqui pra vocês. Chegou o momento que vocês vão colher aquilo que vocês plantaram, tá? Tudo aquilo que você andou plantando, você vai colher. Só que você precisa ser muito rápido, muito ágil, muito esperto. Tomar cuidado também com golpes e armadilhas, tá? Fique bem esperto, fique bem esperta contra golpes, contra armadilhas, tá? Mas é um fim de semana que vem solução pra vida de vocês, vem coisas boas, vem vocês encontrando uma maneira de vencer, vem vocês fazendo a colheita de vocês, vocês vão conseguir colher tudo aquilo que vocês andaram plantando, tudo aquilo que você andou semeando nos últimos tempos. Chegou o momento de colher, então vocês vão fazer a colheita de vocês, vocês vão colher tudo aquilo que precisa, tá? Mas tomem cuidado com golpes, cuidado com armadilhas e sejam bem rápidos, bem ágeis e bem espertos pra solucionar algum problema que vocês tenham passando aí na vida de vocês. Ok Librianos? E vamos pra escorpião, como será o fim de semana dos escorpianos, dia 22 e 23 de julho? Vamos ver, vem novidades pra vocês, novidades justas, novidades boas, porém mantenham os pés no chão, tá? Chegou o fim de semana de novidades pra vocês, novidades vão surgir, novidades vão acontecer na vida de vocês, e são novidades justas, são novidades boas, são novidades aí que vocês merecem, mas mantenham os pés no chão, cuidado pra vocês não se iludirem, não fantasiarem as coisas, tá? Mantenham os pés no chão, encare a realidade como a realidade é, tá? Não tente fugir, não tente se enganar, não tente achar que as coisas são de uma maneira que não são, deixe que elas sejam da maneira que elas vão ser, tá? E vem muita justiça, vem muita novidade pra vocês, então aproveita, ok escorpianos? E vamos pra Sagitário, como será o fim de semana dos Sagitarianos, dia 22 e 23 de julho? Vamos ver, já saiu duas cartas aqui pra vocês também, um alívio, um fim do sofrimento, uma vitória, principalmente pras mulheres, tá? E principalmente em relação a relacionamentos amorosos, vem uma vitória, vem um alívio, vem um fim do sofrimento pra vocês, quem tá solteiro ou solteira pode ser que encontre um parceiro, que encontre uma parceira, alguém que vá trazer aí amor pra vida de vocês, quem já tá acompanhado, quem já tem alguém ao lado, um fim de semana pra curtir, pra aproveitar essa pessoa, pra aproveitar essa companhia, pra ter esse alívio, pra ter esse fim do sofrimento, pra ter essa vitória, então aproveite principalmente as mulheres de Sagitário, ok Sagitarianos? Então era isso que eu tinha pra vocês e vamos ao próximo signo. Então continuando, eu voltei todas as cartas aqui ao jogo e vamos pra Capricórnio, como será o fim de semana dos Capricornianos, dia 22 e 23 de julho? Vamos ver... Vocês precisam se apegar à espiritualidade de vocês, independentemente da fé, da religião ou da crença de cada um, se apegue ao seu lado espiritual, se apegue à sua espiritualidade porque vem uma solução, tá? Vem uma solução pra se livrar de amigos falsos, pessoas falsas, pessoas invejosas, pessoas dissimuladas, pessoas que às vezes colocaram vocês em situações ruins, tá? Então vocês vão ter esse alívio, vocês vão conseguir se livrar dessa energia, mas vocês vão conseguir no momento que vocês se apegarem ao espiritual de vocês, no momento que vocês se apegar à sua espiritualidade, você vai conseguir se livrar dessas energias. Então se apegue ao seu lado espiritual, se apegue à sua espiritualidade pra que tudo dê certo pra vocês, ok Capricornianos? E vamos pra Aquário, como será o fim de semana dos Aquarianos, dia 22 e 23 de julho? Vamos ver, vem justiça pra vocês, vem você escolhendo justiça, você escolhendo uma justiça do passado, tá? Chegou um momento que vocês vão colher uma justiça, vocês vão colher algo que é justo, algo que já deveria estar na vida de vocês, mas que por algum motivo não está, vai chegar, tá? Então tem uma justiça, tem você escolhendo sucesso, vem você escolhendo coisas boas, vem você escolhendo justiça na vida de vocês, então chegou o momento de fazer essas colheitas. Então aproveite o período, aproveite esse momento, colha tudo aquilo que for possível, colha tudo aquilo que for bom pra vocês, tá? Espere por justiça que a justiça vai chegar, ok Capricornianos? E vamos pra peixes, como será o fim de semana dos Piscianos, dia 22 e 23 de julho? Vamos ver, vem firmeza, vem equilíbrio, vem coisas boas na vida de vocês, tá? No fim de semana de vocês vem muita amizade, vem vocês recebendo visita de amigos, visita de pessoas próximas, vem vocês plantando coisas boas, colhendo também algumas coisas boas, tá? Não é o período de colheita de vocês ainda, mas vem vocês já colhendo alguns frutos, vem um fim de semana de equilíbrio, vem um fim de semana de muita amizade, vem um fim de semana muito bom, então o fim de semana é de criar raízes, de aproveitar, ok Capricornianos? Então era isso que eu tinha pra vocês, espero que vocês tenham gostado, se você gostou deixe seu like, se você não é inscrito aqui no canal se inscreva, clique no sininho pra receber todas as notificações e vídeos novos do canal, fiquem todos na presença de Deus e um beijo de luz! Tchau!